Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, entrei no ar, me pegaram no pulo ligando o cabo da internet, porque a internet sem fio aqui, eu não sei porquê, internet sem fio não foi muito com a minha cara, enfim, então só funciona no cabo e nós vamos dando o nosso boa noite, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontra, nós vamos pedindo essa licença, amiga, para juntos passarmos perto de 45 minutos estudando essa obra necessária, essa obra iluminada, o Evangelho segundo o Espiritismo, a boa nova de nosso senhor, através da sabedoria amorosa dos espíritos trabalhadores, do Espiritismo, da terceira revelação, né? E do nosso querido Allan Kardec, vamos dando o nosso boa noite a um gato, é um gato, cortou o cabelo, tá com uma camisa nova, estreou uma câmera nova, olha, é, Leonardo, boa noite, hein? Impressionante. Boa noite, André, você está fazendo muito propaganda e boa noite para você, chega rápido, apesar de você estar longe, né? Mas eu quero aproveitar para dar uma boa noite a todos que nos acompanham pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova e que todos tenham uma excelente noite. É isso aí, mas olha o capricho do vaso que está atrás do Leonardo, é um negócio assim, é de um chiquê que eu vou dizer, viu? Mas é isso aí, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos estudar aqui, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 24, eita cabeça, hein? Vamos ver se a gente passa aqui pelos itens 13, 14, 15, eu acho até que dá para passar pelo 16, todos são bem curtinhos, mas tem muita informação de grande relevância e importância para cada um de nós. A coragem da fé, esse é o tema de hoje. Mas você sabe, meu irmão, minha irmã, que para esse programa pegar um caminho bacana para a gente entrar nessa energia de amor e de paz, que os nossos irmãos trabalhadores do Cristo vêm trazer até nós, para a gente fazer essa conexão nessa rede de Wi-Fi, do amor do Cristo, nós precisamos da fé, ou melhor, da fé também, né? Principalmente hoje que vamos falar da coragem e da fé, mas nós precisamos de uma prece. Então, vamos lá, então vamos fazendo aquele convite amoroso, irmão, para você, caso possa e caso queira, que vamos nos ensinar, que vamos nos ensinar, que vamos nos ensinar, que vamos nos ensinar, e que possamos, nesse instante, nos dar conta dessa visita amorosa que recebemos em nossa casa mental, no local que nos encontramos, valorosos trabalhadores que vêm nos socorrer, vem nos ensinar, vem nos ensinar, vem aprender também, todos nós, uns com os outros, conectados, aprendendo e buscando esse amoroso mestre, pedimos a este irmão querido, que abençoe esse nosso encontro, assim como pedimos a nosso pai, amado, a licença para os estudos dessa noite, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos lá, meu irmão, minha irmã, você que chegou agora, capítulo vinte e quatro, a coragem da fé, itens treze, quatorze, quinze, dezesseis, acho que vai dar tempo, evangelho em mãos, não entra, acessa lá espirito.org.br, né? Para você poder acompanhar a leitura e o estudo, fica mais gostoso se você estiver lendo junto aqui, lemos todos nós, estudamos todos nós juntos, e aí, que tal você participar de maneira proativa desse programa, né? Você pode ligar para o 0800 979 5011, 0800 979 5011, a nossa querida irmã Margarete aguarda a sua participação. Participar de que jeito, André? Você pode mandar críticas, elogios, sugestões, só um oi, um olá, um beijo, um cheiro, como dizem os nossos irmãos, no norte do nosso amado Brasil, né? participar. Você pode mandar alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, e mesmo alguma pergunta sobre o tema da noite. 11-24-57-5011, 11-24-57-5011, é o outro telefone que você pode se utilizar para poder interagir aqui conosco. Você também pode mandar sua mensagem via WhatsApp, 11-99-64-338-27, 11-99-64-338-27, pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto, mas a gente quer a sua mensagem, por favor. Se você estiver nos acompanhando através do site da TV Mundo Maior, clica lá no botão do Ao Vivo, você vai abrir a página do YouTube, e você, então, pode deixar o seu comentário, e a gente sempre faz questão de ler uns tantos aqui. A mesma coisa a gente pede no facebook.com.br TV Mundo Maior, acessa a página do Facebook da TV Mundo Maior, clica lá, deixa a sua mensagem, curta, comente, compartilhe, 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 o bem que você faz com uma ação tão simples como essa. Vamos parar de enrolar, vamos para o item 24, ou melhor, para o capítulo 24, A Coragem da Fé, itens 13, 14, 15 e 16. Vamos lá. Quem quer que se confesse e me reconheça diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei também diante de mim que está nos céus. E quem quer que negue a mim diante dos homens, eu também o negarei diante de meu pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. Se a gente lê isso de forma rasa, né, Leonardo, a gente acha que Jesus, às vezes, pode fazer uma vingancinha, né? Tipo, olha, você não quis me amizar, também agora não quero sua amizade. Não sei nem quem você é, né? Mas é certamente aqui o que nós estamos vendo é uma analogia e um recado absolutamente filosófico. Se nós não conhecemos o Cristo, se nós não reconhecemos esse valoroso trabalhador, não para adulá-lo, né, para louvá-lo, tudo isso é importante, mas principalmente para seguir os seus passos, naturalmente nós não entraremos numa relação de causa e efeito onde a energia que haverá de chegar até nós também é essa energia do amor, amor vibrando, amor recebendo. Para mim é isso, não sei para você, Leonardo. É, eu estive fazendo algumas verificações aí para ver se eu conseguiria penetrar mais no sentido disso. É um ensinamento curtinho, mas não é muito simples para a gente chegar no âmago disso aí. Mas por aquilo que eu andei vendo, talvez seja o seguinte, quando nós reconhecemos os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele incansavelmente nos apresentou enquanto estivesse aqui, nós também estaríamos capacitados para nos apresentarem diante de Deus. Agora, como isso aconteceria? Então, uma das explicações que isso poderia acontecer no momento em que Jesus estivesse fazendo as suas preces. E essa ligação, provavelmente ele fica solicitando os benefícios para aqueles que estão aqui a abrigo da sua proteção. E provavelmente aqueles que têm dificuldade para reconhecer os ensinamentos de Jesus, acabam tendo dificuldade para fazer esta ligação, não só com Jesus, mas com Deus também. E que, portanto, não se trata de alguma coisa que Jesus estaria colocando ao lado, esses que não estivessem reconhecendo os seus ensinamentos, tem forma nenhuma. Apenas a consequência disso. E significa que, à medida que nós fomos penetrando a essência dos ensinamentos de Jesus, se estabelece uma ligação harmoniosa com o de Jesus, mas também com Deus, nosso Pai. E essa é a condição. Portanto, aí o título, inclusive, dessas mensagens é o poder da fé. Nós só podemos nos valer da fé dos ensinamentos de Jesus quando nós aceitarmos o ensinamento de Jesus. Mas enquanto nós estivermos num processo de nem considerar, muitas vezes até de recusa, é claro que essa harmonia acaba não se estabelecendo. E aceitar os ensinamentos de Jesus não é um ato exterior, é um ato de ação. Eu me lembro agora de um querido amigo, irmão, trabalhador aí nosso da Fundação Espírita André Luiz, nosso querido Sandro Samuel, se estiver nos acompanhando aí, já vão pedindo licença para contar a história, tá, Sandro? Mas ele me contou que uma vez, muito tempo atrás, fomos amigos de mais de 30 anos, olha, entregando a idade nossa, hein, Sandro? Ele era da Congregação Cristã do Brasil, até que essa pessoinha que o levou eu, apresentou ao Espiritismo, ao Centro Espírita Nosso Lá, a Casa de André Luiz. E ele contou uma vez que ficou um pouco afastado da igreja. Se eu não contei direito, você me perdoa, tá, Sandro? Mas aí, depois de um tempo foi, o pastor resolveu dar uma chamada pública, né, e chamou ele lá no altar e tal, falou assim, você aceita Jesus? Ele falou que sentiu vontade, falou assim, olha, aceitar eu aceito, mas precisa ver se ele me aceita, né, porque esse ato de aceitação recíproco, ele se dá por intermédio da ação, né, Leonardo? Não adianta a gente ficar aí, enfim, com o Pai Nosso na ponta da língua, capaz de recitá-lo, de orá-lo de trás para frente, que seja, e várias vezes por dia. Mas se nós ainda estamos com o nosso coração peludo, se nós ainda temos o nosso olho muito gordo, se nós ainda ficamos mais de olho na grama do vizinho do que qualquer outra coisa, se nós não damos atenção para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, é uma prática. O cristianismo é ação, né, Leonardo? É, sem dúvida. Quando nós entendemos aí o reconhecer, não se trata de uma exaltação da figura de Jesus. O reconhecimento de Jesus se faz na aceitação daquilo que ele ensina. E como é que nós podemos testemunhar a aceitação daquilo que ele ensina? É na ação. E considerando, quer dizer, especialmente a síntese que ele nos apresenta, que é a lei do amor, então aceitar Jesus é procurar colocar em prática esse ensinamento de amar o próximo. É certo que essa é uma caminhada longa que vai solicitar de nós empenho, treinamento, e que começa muitas vezes com passos curtos, mas aos poucos esses passos vão se alargando. E assim não tem nada exterior. Não é simplesmente bater no peito diante dos outros, dizer, eu sou cristão, eu sigo a Jesus, eu aceitei Jesus. Nada disso. É colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. E eu acredito que ele vai ficar feliz dessa forma. E se porventura nós adotarmos uma postura que muitas vezes os fanáticos adotam, simplesmente, inclusive, criando dificuldade para aqueles que não seguem a Jesus, eu acredito que não é por aí. Ele não vai gostar nada disso. Ele vai perguntar o que está acontecendo lá dentro de você. Provavelmente, nós estaríamos apenas cuidando dos aspectos exteriores. Mas não é isso que representa, segundo eu entendo, reconhecer Jesus. Reconhecer, portanto, os seus ensinamentos. É isso aí, né? Bom, ele vai dar um jeito de nos conduzir, como rebanho que somos, como ovelhas que somos, às vezes nós nos desgarramos. Então, quando acontece isso que o nosso querido Leonardo está trazendo para a gente, ele vai dar um jeito de nos reconduzir para a parte boa do rebanho, mas, às vezes, isso vem com um sustinho, né? Aquele, quando a gente pensa na figura do pastor, das ovelhas, a gente também pode pensar na figura do cão, né? Mas não do cão chifrudo, tá, gente? E nem do cão cachorro, mas da função do cão cachorro, que é uma função muito importante no segmento do rebanho, né? Às vezes o rebanho se dispersa e o cachorro vai ali e dá umas latidinhas, né? E essas latidinhas, às vezes, são aquelas corrigendas que nós tomamos da vida para a gente poder... Opa, o caminho que a gente tem que ir para ali, porque, realmente, para seguir o Cristo é um ato de ação, né? E é como o Leonardo falou também, né? Toda... é clichê, mas é uma frase clichê, mas ela traz um significado profundo, né? Toda uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo, gente. É isso aí. Todos nós, né? Não pensem vocês que nós aqui, que estamos à frente das câmeras e com os microfones, de vez em quando, também não precisamos de um cachorro dar uma latidinha para a gente ir para o caminho certo. Nós também. Todos nós. Todos nós somos aprendizes, né? Meus irmãos e minhas irmãs. Pois não, pois não. Em termos de ovelha, André, eu prefiro somar uma outra possibilidade. Tem a parábola da ovelha desgarrada, em que diz de cem ovelhas que foram recolhidas para o local que eles abrigam as ovelhas à noite, mas uma delas não estava lá. Tinha se perdido. E o pastor deixou as 99 ovelhas e foi em busca daquela uma que estava desgarrada. E aí ele encontra, mas aí ele não levou o cachorro não, viu, André, nesse caso aí. Ele pegou a ovelha desgarrada e colocou sobre os ombros e trouxe para o rebanho, né? Essa é uma versão bem mais amorosa, né? Eu acho que eu fui mais prova às expiações aqui e o Leonardo foi um pouquinho mais regeneração. Inclusive tem uma porção de pinturas muito bonitas que trazem esse trecho do evangelho que é realmente muito bonito. Muito bem lembrado, Leonardo. Muito bem lembrado. Vamos aqui agora no item 14 do capítulo 24. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele também quando ele estiver em sua glória e na de seu pai e dos santos anjos. Isso está em Lucas 9, 26. E também nós precisamos levar em consideração, né, Leonardo, a comunicação que o Cristo fazia era uma comunicação, imagina, um trabalho dificílimo, né? Porque ele tinha o objetivo de manter a sua mensagem contemporânea para sempre, né? E ao mesmo tempo compreensível para aquele público. Então é um ato de comunicação. Eu brinco, às vezes o pessoal não gosta, né? Que eu digo, Jesus é um baita marqueteiro. Mas no melhor sentido da palavra, né? Não um marqueteiro que vem tentar vender um produto que não presta para você. Não um marqueteiro que vem tentar trabalhar para que você escolha a próxima criatura que muitas vezes vai te trazer problema pelos quatro próximos anos, mas sim um marqueteiro que apresenta um produto extraordinário, que é o produto do amor, né? O que você acha, Leonardo? É, essa é outra coisa que eu fiquei pensando, vendo o que seria possível entender, que Jesus estaria se envergonhando diante daqueles que não reconhecem os seus ensinamentos. Eu acredito que dificilmente nós conseguiríamos fazer alguma coisa que iria fazer com que ele tivesse vergonha de nós. Talvez o termo específico que ele tem usado lá em aramaico não seja exatamente esse. Portanto, eu sempre imagino que quando ele tem uma dificuldade para aceitar uma determinada postura de Jesus, provavelmente não seja bem isso. provavelmente o sentido seja diferente daquele. Eu tenho a impressão que quando nós consideramos que Jesus nunca obrigou ninguém a seguir aquilo que ele ensinava, ele colocava de uma forma amiga, de uma forma tal, e que a aceitação dependia, e ele sabia disso, de que a pessoa estivesse preparada para poder também usar aquilo que ele estava falando. E se muitas vezes a pessoa não estivesse preparada, isso não quer dizer que mais adiante, essa semente que foi plantada por ele não viria a germinar. Agora, pode até ser que ele resolveu dar madura naquele dia lá, dizendo, olha, vocês me envergonham quando não reconhecem os meus ensinamentos. Eu estava me lembrando aqui também de outro grande recado que o Cristo traz nesse trecho dos evangelistas, que os evangelistas nos apresentam, mas foi quando a mãe de João e Tiago vai e pede a ele que um sente à direita, outro à esquerda, no reino de Deus e tal, e ele pergunta, vocês estão preparados? Eles estão preparados? Não cabe a mim, mas eles estão preparados para beber do meu cálice? Meu cálice é amargo, e realmente o cálice do Cristo, principalmente para aquelas 12 criaturas iniciais, e eu diria até, durante quatro séculos pelo menos foi assim, foi um cálice que foi amargo para muita gente. É evidente que, neste caso específico, Leonardo, e aí eu quero até me lembrar de alguns acontecimentos que são narrados, eu não sei efetivamente os aspectos históricos e os registros históricos que há desses acontecimentos, mas fala-se muito de que os cristãos iam ao encontro das feras nos primeiros quatro séculos, e iam aos encontros das feras e dos gladiadores, nas arenas romanas, com o destino muito bem traçado, e o destino era a volta para a espiritualidade, o fim da vida física, de uma forma bastante violenta, e há registros, quer dizer, dizem que há registros, eu não sei, não tive acesso a onde é que estão esses registros, enfim, mas diz-se bastante que há registros em que aquele povo cantava hinos de amor ao Cristo, de amor à paz, em instantes antes do espetáculo sangrento, então, assim, eu penso que essas criaturas, elas já estavam psicologicamente neste trecho que o Evangelho chama, já estavam mais ligadas no reconhecimento de seguidores do Cristo, e uma região psíquica, espiritual, tão diferente daquela que era vivenciada naquele palco de horrores, que sequer, talvez, estivessem, talvez, hipnotizados pelo amor, né? Porque o amor deve ser um negócio extraordinário, né, Leonardo? É, nós temos muitos exemplos, não apenas ligados a esses que foram sacrificados nas arenas romanas, mas de outros atravessando dificuldades sem que tivessem um abalo da dor, qualquer coisa disso. Apenas a título de uma hipótese também, é possível que o próprio desligamento desses que eram levados para serem trucidados pelas feras, ou muitas vezes por outros meios, já estivesse, estivesse mais ou menos, encaminhado ao seu desligamento, quer dizer, estaria ainda de alguma forma ligado ao corpo, mas não de uma forma intensa que pudesse repercutir de uma forma plena as dores que seriam produzidas por aquilo que estivesse acontecendo. Mas isso é uma cogitação minha, evidentemente, eu não encontro isso registrado em lugar nenhum, mas é uma hipótese, porque quando, quer dizer, quando há uma ligação plena do espírito através do perispírito no corpo, toda a repercussão que acontece no corpo físico é percebido de uma forma plena. pode ser que aquilo que você está dizendo, as pessoas estavam hipnotizadas, pode ser que, conjugando isso, isso promove, então, a possibilidade de um desligamento que faça com que não exista uma percepção plena daquilo que está acontecendo com o seu corpo físico. Porque também, qual seria a razão para eles estarem sendo punidos por estarem, no caso, reconhecendo aquilo que Jesus estava ensinando? Não faz muito sentido, não? E você, meu irmão, minha irmã, pode estranhar, mas como assim? Um ato de hipnotismo, tal, é que a gente acha que hipnotismo é aquela pessoa pegar o relógio, ficar balançando na nossa cabeça e nos tirar, mas não, a hipnose é uma, é algo muito sério, né, que tem fundamentos científicos muito importantes, né, e você, mesmo que ache que nunca foi hipnotizado, você é hipnotizado o tempo inteiro, né, você já deve ter passado, por exemplo, por uma experiência, eu já passei umas tantas vezes, de, sei lá, está indo, eu vou citar dois bairros opostos na cidade de São Paulo, né, Lapa e Penha, são dois bairros completamente opostos, e de repente já aconteceu comigo que eu tinha que ir para Lapa, mas eu estava tão preso a alguma ideia durante o percurso que eu fui para Penha, né, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, mas o que eu estou fazendo na Penha? Isso é uma espécie de hipnose, né, quando nós nos apaixonamos por alguém, nós estamos num processo de hipnose, então, isso é muito comum, e a hipnose, pelo amor, meu Deus do céu, deve ser um negócio, né, que realmente tira o cabra do chão, né, então, aqueles caras, eles estavam conectados com Cristo nesse instante aqui, isso, a nosso ver aqui, né, vamos aqui agora no item 15, vai dar para a gente ler mais um trechinho aqui do item 15, vamos lá, a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, pois há mérito enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões, e mesmo os meros sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos, nisso, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e na importância dos resultados, há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento de combate. Aí, meu caro Leonardo Curses, eu estava me lembrando agora, enquanto você estava falando, do nosso querido reformador, um dos primeiros reformadores, né, que deu origem a reforma protestante, que até o pessoal disse que, olha, uma encarnação passada de Allan Kardec, eu acho que isso pouco importa, eu acho isso conjecturas extremamente desnecessárias, né, mas respeito quem pensa assim, enfim, acho que pouco importa. Ian Rousse, que foi um reformador e pensador lá de Inconstância, né, que morreu no dia 6 de julho de 1415, e ele morreu corajosamente por denunciar os arroubos, né, os desvios que aqueles homens estavam levando para o seio da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele foi queimado vivo, e conta-se, né, Leonardo, que ele morreu cantando um cântico que é o cântico de Davi, que diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né, então imagina o cara sendo queimado vivo ali e cantando a plenos pulmões o amor ao grande mestre, né, esse é um, claro, nós não tivemos lá, ou se tivemos, certamente não tivemos uma posição, sabe-se lá, muito generosa, mas, enfim, de qualquer forma é perfeitamente compreensível que essas pessoas nesse instante de tamanho entrega, né, dar a sua própria vida pela vida, né, pela vida, pelo amor, deve ser realmente algo que mentes muito poderosas, muito generosas conseguem fazer e nesse instante estão ligadas com esse mestre amoroso, né, o que me ocorre aqui, Leonardo. Mas, André, para deixar isso mais claro, você podia dizer o nome desse personagem? o Ian Rus, o Ian Rus, o Ian Rus, que vivia lá, naquilo que nós conhecemos hoje como Tchecoslováquia, né? É isso, em Praga, exatamente, na Praça Central de Praga, né? Então, mas, agora, uma coisa que nós podemos considerar é o seguinte, a coragem da sustentação de determinadas conhecimentos, determinadas verdades, é algo que merece toda a nossa consideração. Entretanto, é necessário que essas ideias não sejam produtos de um fanatismo individual. E, hoje, nós vemos muitos sustentando coisas que são completamente destituídas de base na verdade. E, no caso do Jean Hans que você menciona, ele estava falando a respeito daquilo que aprendeu através do ensinamento de Jesus, então, não era uma opinião particular dele, não estava criando uma ideologia de sua autoria. E, portanto, quando nós somos firmes na manutenção das opiniões, é que essa nossa opinião esteja baseada em cima de uma fonte de credibilidade. Se nós nos reportarmos a sustentar as coisas que nós aprendemos no Espiritismo, então, isso não deve ser proveniente de uma elaboração mental nossa, mas sim daquilo que nós aprendemos em todo aquele trabalho de codificação elaborada por Allan Kardec. Lembrando sempre que os ensinamentos que foram organizados por Allan Kardec são transmissões que vieram do plano espiritual, uma equipe de alta qualificação e que isso nós podemos sustentar tranquilamente, com coragem e que nós estaremos indo, como ele diz aí, a respeito de poder ir para o paraíso da verdade. Ora, nós podemos ir, mas quando temos esse tipo de consideração. tem muita gente aí que vai querer estabelecer doutrinas e convencer as pessoas de coisas que foram elaboradas na sua própria cabeça. Isso não significa que as cabeças não possam fazer coisas adequadas, mas nós assistimos muitas e muitas oportunidades, coisas que não demoram muito para serem completamente depois abandonadas. Sem dúvida nenhuma, muito bem lembrado, Leonardo, muito bem lembrado. no caso em questão, o nosso querido Ian Hus, ele estava ali em função de um trabalho que estava começando, ele era seguidor de John Wycliffe, se não me engano, acho que é John Wycliffe o nome do nosso irmão, que é um dos pais do pensamento que acabou redundando na reforma protestante. E naquela época, século XV, século XV, se não me engano, isso, século XV, naquela época, no século XV, a igreja havia atravessado momentos muito duros. E é interessante que ele vem e denuncia esses momentos e chama a atenção de que sobre as indulgências, para quem não sabe, a indulgência era um sistema onde muitas vezes se pagava para que o espírito do familiar, o espírito, sei lá, o camarada ia lá e pagavam a grana porque o espírito que foi familiar dele estava no purgatório, sofrendo, aí dava uma grana para a igreja para poder progredir para o céu e ele vem e denuncia isso tudo, denuncia também, entre outras coisas, que ninguém precisa de um intermediário para ter com Deus, em função disso, ele passa por essa experiência que deve ter sido uma experiência muito bárbara para todos, principalmente para todos aqueles que estavam presentes e tenho mais uma curiosidade, também disse, mais uma vez, nós lá não estávamos, mas disse que uma de suas últimas palavras foi hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos haverá um cisne e com esses vocês não poderão, e depois de 100 anos vem Lutero com outras, outras criaturas e protagonizam a reforma protestante que teve uma importância muito grande, então não foi um ato banal, foi um ato de entrega por amor à doutrina do Cristo, isso que o Leonardo está nos trazendo é muito importante porque realmente tem cada bobageada que tem por aí, o camarada passar em cima de carvão para provar a sua fé, irmãos nossos do pensamento cristão, ou melhor, que creem no cristianismo, a nosso ver, com todo respeito, mas de maneira errada, é que se autoflagelam, isso aí não traz nenhum tipo de, muito ao contrário, não traz nenhum tipo de algo bom para si próprio, para a sociedade, muito ao contrário, nesse caso em questão, havia um ato de heroísmo aqui, de denunciar algo que realmente não estava bom e denunciar, não de forma violenta, mas denunciar de forma, mas olha, isso precisa ser corrigido, vamos ler mais um trechinho do evangelho de hoje, agora nós estamos no item 15, Jesus estigmatiza essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, mas aquele que o confessar diante dos homens será reconhecido por ele diante de seu pai que está nos céus, em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade, não serão dignos de serem admitidos no reino da verdade, eles perderão assim o benefício de sua fé, pois é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, mas que ocultam com medo de que ela lhes traga prejuízo neste mundo, enquanto isso, aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo para o futuro próprio e pelo dos outros. O que você tem a nos dizer sobre esse trecho do evangelho, meu querido Leonardo? Então, André, eu tenho a impressão de que esconder os ensinamentos de Jesus pode ser que lá atrás, há muito tempo, houvesse algum risco quando as pessoas estivessem expondo isso, mas nos dias que correm absolutamente não há nenhum risco. É possível que muitas vezes as pessoas sejam desconsideradas, recebam alguns comentários desfavoráveis, mas isso absolutamente é motivo para que nós venhamos nos esconder, quer dizer, possamos estar seguindo um determinado ensinamento e não tornar isso público. E hoje eu acredito que nós podemos declarar de uma forma totalmente isenta de qualquer tipo de receio que nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus e nós não seremos levados à fogueira, nós não seremos levados a que não sejamos aceitos, inclusive nós temos que entender, especialmente que nós que vivemos no mundo ocidental, que prevalece de uma maneira bastante acentuada os ensinamentos de Jesus. Isso não significa que em outras partes do mundo não exista também um cuidado de que o plano espiritual possa levar ensinamentos que sejam semelhantes, o que possa inclusive estar sob a própria direção de Jesus, ainda que lá não se apresente diretamente com o seu nome. Mas nós temos informações que muitos desses que na parte asiática e que oferecem muitas possibilidades para aqueles que habitam lá são trabalhadores da mesma seara aonde nós encontramos Jesus. É, sem dúvida nenhuma, não importa o time que você está jogando, o chefe, o cartola de todo campeonato é o Cristo, cartola no melhor sentido da palavra, sem dúvida nenhuma. Eu me lembrei agora que também Leonardo, eu tive a oportunidade de trabalhar fazendo um documentário até, dois documentários que nós tivemos a honra de fazer, que a espiritualidade nos permitiu fazer e fomos, andamos em toda a Turquia e me chamava bastante atenção que algumas vezes eu fui em igrejas que as igrejas estavam fechadas, trancadas mesmo e uma ocasião eu fui em uma igreja não me lembro agora a cidade mas a igreja estava trancada e quando abriram a igreja para que nós pudéssemos entrar e fazer uma reunião antes de entrar na igreja para poder fazer as gravações que acabou que não ocorreram eu passei nós passamos tanto nós quanto o equipamento nós passamos por uma checagem de segurança porque um país próximo da Síria todos nós sabemos o que o Estado do Islâmico andou aprontando por lá ainda está de uma certa forma ainda há células ali e os cristãos não são nem um pouco bem-vindos então havia toda uma preocupação com a segurança e nós sabemos que infelizmente na África e uma parte da Ásia até considerável se você for cristão é melhor você ficar quietinho e fazer da sua fé é um ato de fé viva através de exemplos através do amor através da paz claro que de vez em quando vem um herói ou outro que vem realmente bate no peito e fala eu sou e faz mas aí a gente não é no mesmo nível nosso a gente num nível muito acima do nosso no nível de entendimento e de ação que muitas vezes pra nós gente nós que com perdão da palavra mas não é nenhum palavrão nós medíocres ou seja nós que somos na média o grande sacrifício que nós podemos fazer é sermos mais amorosos mais pacientes menos belicosos que tenhamos ali destinemos uma parte do nosso tempo pra atividade voluntária pra cuidar dos nossos amados enfim coisa simples um dia a gente chega nas mais complicadas né Leonardo é eu estou lembrando agora André eu tive a oportunidade de já fazer fazer várias palestras para membros de outras religiões cristãs mas e ali eu fazia as palestras eu não chegava lá me apresentando olha o espírito vai fazer uma palestra aqui pra vocês não há a menor necessidade disso nós podemos falar daquilo que aceito plenamente pelo espírito e aceito por essas outras religiões onde eu estive fazendo a palestra adoraram a palestra é possível que se eu chegasse lá e me apresentasse como espírito eu não seria aceito da forma como acabei sendo sem que eu fizesse isso isso me leva a mostrar o seguinte mesmo nas regiões onde a identificação como cristão pode não ser lá muito bem aceita mas nós podemos ali professar os ensinamentos de Jesus nos nossos atos nossas atitudes sem a necessidade de fazer esse tipo de exposição como já tinha dito anteriormente não é isso que Jesus quer de nós o reconhecimento de Jesus é através dos seus ensinamentos é isso mesmo me lembrei agora hoje eu estou bom de história me lembrei uma ocasião também fui na casa de um querido amigo evangélico e o filho dele estava fazendo aniversário ele me convidou para a festa ele falou rapaz você não leva mal não o pessoal lá é muito evangélico e o pessoal não conhece o espiritismo então se alguém for meio sem jeito com você você não leva mal eu falei imagina não esquenta e aí eu cheguei o pessoal todos muito próximos uns dos outros a comunidade da igreja ali toda presente a paz de Deus a paz de Deus e eu a paz de Deus a paz de Deus e em um determinado momento uma das senhoras perguntou assim o senhor é de qual denominação religiosa eu falei eu sou cristão e pedindo a criatura pensando tomara que ela não pergunte qual igreja não ia falar assim a da igreja do Hipólito Leão Denizade Rivail não sei se você já conhece mas enfim não perguntaram ficou só como cristão e a coisa caminhou muito bem foi um evento muito gostoso vamos ler agora um item aqui do capítulo 16 hoje vai dar tempo de nós passarmos por todos os capítulos que nós havíamos dito que passaríamos item 16 vamos lá do capítulo 24 assim será com os adeptos do espiritismo já que sua doutrina não é nada além do desenvolvimento e da aplicação da doutrina do evangelho é a eles também que se dirigem essas palavras do Cristo eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza o Leonardo hoje é até mais fácil dizer que você é espírita é quase é quase que um uma coisa meio fashion meio moderna tal agora eu fico imaginando há 100 anos atrás como não era difícil para tantos e tantos espíritas que nós conhecemos e que fizeram um trabalho incrível que batiam no peito e diziam que faziam parte dessa doutrina que era pouco ou nada conhecida aliás ainda é muito pouco conhecida se nós pensarmos na massa de brasileiros ainda há uma confusão muito grande entre espiritismo e outras religiões muito importantes mas é uma atriz mais dos nossos irmãos afrodescendentes mas que não tem uma relação direta hoje até que é tranquilo graças a Deus né Leonardo é tranquilo sim inclusive uma coisa curiosa em muitas casas espíritas que eu fui fazer palestra a sala onde se iria desenvolver a palestra era lá no fundo do terreno a gente entrava ali por um corredorzinho estreito as indicações lá na rua não eram lá muito visíveis então eu brincava com ele olha vocês podem ser totalmente visíveis a polícia não está mais atrás dos espíritas não e é curioso tem muitas casas espíritas uma vez eu fui fazer uma palestra na zona sul e estava encontrando dificuldade para encontrar o centro espírita aí tem uma pessoa na rua me perguntei você conhece o centro espírita X? não, não nunca ouvi falar estranhamente era bem em frente à casa dele então hoje nós podemos expor de uma maneira livre nos identificar colocar letras bastante destacadas na porta da casa espírita isso seria uma forma de convidar as pessoas para ingressarem se quiser então hoje está muito confortável ser espírita mas você sabe que uns anos atrás não muitos uns oito anos atrás talvez eu fui numa cidade da grande São Paulo e fui dar uma palestra e citei isso olha hoje a gente está tranquilo aqui não tem nenhum problema tudo aí terminou o dirigente da casa espírita veio me chamar uma cidade de 200 mil habitantes eu não me lembro o nome da cidade agora ele falou assim rapaz se eu te contar que aqui não é tão tranquilo você acredita eu falei é mesmo nós só temos dois centros espíritas em toda a cidade e alguns irmãos não vou dizer qual religião mas alguns irmãos de outras religiões pegam pesado né então as vezes a criatura fica passando na frente do centro espírita até o momento que não tem ninguém passando na rua para ela poder entrar olha só gente que coisa só que hoje muito melhor do que foi no passado vamos dar algumas mensagens aqui dos nossos irmãos vamos ver as que chegaram pelo WhatsApp boa noite André e Leonardo somos todos um Lúcia Vasconcelos Natal Rio Grande do Norte nossa querida Maria Esther vamos estudar mais um capítulo do evangelho e manda abraços a todos socorro Linhares boa noite muita luz Lia Márcia da Araraquara boa noite queridos amigos André e Leonardo o senhor Leonardo raspou o bigode mas raspou o bigode eu nunca tinha visto o bigode do Leonardo não tinha prestado atenção não disse que você ficou bonito viu gratidão por tudo o Leonardo está elegante mesmo boa noite queridos amigos é a Célia do Socorro boa noite André estamos firmes e fortes acompanhando o plantão do Evangelho no Lar o Alexandre Moraes e a Margarina Moraes de Fortaleza no Ceará Jair Omar de Santo Estevão na Bahia deixa o seu boa noite diz que está aprendendo mais sobre a doutrina maravilhosa deixa gratidão olá boa noite amigo ótimas colocações a respeito desse tema é o nosso querido Jerry Donato diz que é muito esclarecedor e deseja paz a todos todos Jerry Donato ele que é da fazenda Boviesp em Maikinique Maikinique Bahia boa noite imagino que eles estavam numa vibração muito superior à da terra assim eles conseguiam suportar os sofrimentos é a Rosemary lá das Minas Gerais no livro Boa Nova o Alamir de Sepetiba em Rinas Gerais ou melhor no Rio de Janeiro Rinas Gerais é ótimo o Alamir vou repetir o Alamir de Sepetiba Rio de Janeiro no livro Boa Nova tem o caso de Joana de Cusa com o filho no martírio também no livro há dois mil anos Lívia esposa de Públio que troca de roupa com a serva antes do martírio é o Alamir de Sepetiba no Rio de Janeiro agora vamos ver o pessoal do Facebook nossa querida Deise da Silva Manzano deixa o seu boa noite as lindezas Elo Balta Luiz Gomes da Silva boa noite a todos os irmãos ele que é de João Invira e João Ferreira deixa o seu boa noite de Uberaba Ruth Augusta Lígia Maria Godói de Andrade boa noite irmãos Vera Lúcia Taíde Freitas ela quer de Vila Velha no Espírito Santo ou terra bonita boa noite meus queridos amigos boa noite paz e luz é a Solange Lobo Lobo de Mundo Novo na Bahia quem mais está conosco custódio Conrado ele que é de Natal Inês Timóteo Senhor Leonardo eu vi a reprisa do seu programa no domingo fiquei maravilhado olha que coisa boa que maravilha Elizabeth Franklin boa noite gratidão estou em e esse nome vai ser difícil falar minha irmã Cumuru Chatiba Cumuru Chatiba Bahia quem nasce em Cumuru Chatiba deve ser Cumuru Chatibano ou Cumuru Chatibense pouco importa beijo no coração de todo mundo aí vamos ver o pessoal do YouTube Vera Lúcia Palma deixa a paz e luz Rita Coleto com todas as tardes estamos unidos em paz e luz Tatiana Bastos deixa o seu boa noite de Mariporã Sueli Pascarelli Arminda Neto dizendo cheguei a gente percebeu viu Arminda Thaís Helena Nogueira de Souza boa noite a todos com muita paz e amor de Barbacena em Minas Gerais Maria do Carmo Guedes de Souza e mais um monte de gente boa linda maravilhosa que mandou mensagem aqui pra gente e a gente agradece a mensagem de todo mundo meus irmãos minhas irmãs já estamos no finalzinho do programa de hoje então vamos fazendo aquele convite amoroso pra que você caso possa e caso queira cerre os seus olhos pra que todos nós possamos beber dessa fonte de amor que chega até nós nesse instante trazendo-nos o remédio na dose certa os fluidos capazes de nos serenar de nos acalmar de nos alegrar de nos manter perseverantes aproveitando essa energia de amor e vamos direcionando os melhores pensamentos de paz pro nosso ambiente de trabalho pro nosso ambiente doméstico vamos também colher um pouco desse amor e levar aquela criatura que está necessitada de uma mensagem amorosa de uma energia de paz vamos imaginando essa criatura sendo acolhida pelo Cristo sendo envolvida com suas chagas curadas sua vontade de viver renovada rogamos também Senhor que os teus mensageiros da paz possam envolver os nossos irmãos da área da política das forças militares todos os servidores que todos tenham muita serenidade e responsabilidade na condução das responsabilidades que lhes pesam nas costas vibramos amor e paz aos nossos irmãos da área da saúde e assim com coração cheio de gratidão nós vamos pedindo licença para encerrarmos o nosso pão evangélico dessa noite que assim seja graças a Deus graças a Jesus querido Leonardo uma ótima noite para você meu irmão para você também André e para todos que estiveram conosco na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova uma excelente noite para todos é isso aí uma excelente noite para você meu irmão minha irmã e o Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas viralizando o amor e a solidariedade beijo grande no seu coração você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar